O que é que é que é rosto? E se mete que grão, que o que já? Que o quê já vem? É. É. É que é clara rosto. Vou ler um abruto presidu. Pra me chalei o foco. Yo, ex Network slow, não me say Wifair discord, nez Do you know who you are talking to? Watch your mat, oh I could wear you Five hundred for your chest, I want four I don't want peace, I want war Even only eat and they say They want four Now we surround you, now who you want Come, 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 who is knocking at the door? Esap, we go run and miss out Now fast delivery, we go run and miss out Esap, Esap, we go run and miss out Now we de deliver, we go run and miss out Esap, Esap, we go run and miss out Now fast delivery, we go run and miss out Esap, Esap, we go run and miss out Now we de deliver, we go run and miss out Esap, Esap, we go run and miss out Eu não deixe sleep, paio, steady, chase, ele paio Porque o dinheiro, você pode me cumprir later Eu não deixe, não bicho, você pode me cumprir Na Charlie, de réus, mas na Shakespeare, de shake Eu não sei o greatest, filosófico, não tem tempo para o debate Wives like 30, só se você pode relater O da azul, biquete, o dinheiro da vida Networks slow, não me sei, welfare discordante Do you know you're talking to? What you matter, why go here you 500 Yeah, 400 for your chest and want to go I don't want peace and want to go Even only hit and they say they want to go Now we surround you, now who you want go Go, 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 who is knocking at the door Go, dead, we sap, we go runna, we sap Now fast delivery, we go runna, we sap Now we de deliver, we go runna, we sap Now fast delivery, we go runna, we sap Play that shit back ASAP